Música Que se exercitar é bom, todo mundo já sabe, mas se exercitar com estilo é melhor ainda. Estilo, pré-exercício e hora de lazer a gente encontra aqui na TRECORE. A TRECORE hoje nos trouxe algumas novidades muito bacanas, que são as novidades da semana, que são essas peças em modal, com recorte a laser, super confortáveis, a calça, que é um conforto puro, tem também nas cores preta, branca e cinza. A outra novidade é a saia short, super bacana, uma estampa lindíssima e também a calça vazada, ó, com tela. E eu tenho um convite pra fazer pra vocês. Dia 14, às 11 horas da manhã, você está intimada a vir aqui na TRECORE pra fazer uma aula de dança gratuita com o professor Marcos Lima. Uma aula de dança aqui na TRECORE é tudo de bom, não é? E quem quiser fazer alguma comprinha já da coleção nova, ganha 15% de desconto, se disser que viu no Feminíssima. Aqui na Anitta Garibaldi, número 1650, segundo piso. TRECORE. E aí E aí E aí E aí E aí